E aí, Caramelo, o que é que tu tá achando desse passeio maravilhoso, Caramelo? Tu é rico, ó! Tá só luxando, não tá? Olha, o peixe continua ali assando. Olha, meu. Nossa bagunça. Eita, coisa boa! Pronto, mostra aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o peixe que já assou. Olha. Eita, Glória! Já tá uma banana assando, olha. Mas eu vou te dizer que nós somos chique. Hein, príncipe? Tá lá, não, né? Tá feito na casa, ele. Não. Mostrando aí. O que foi? O molho, a farinha caiu? Mostra aí a farinha pro povo. Essa farinha. É, ó, pra comer pro peixe assado. Tinha um molho aqui também, mas acho que esse molho já foi pro Beleléu. Pera aí. Olha aí, tomate, cebola. Aqui a gente chama de chibéu, nosso chibéu. Olha a minha sogra como tá alegre, como o quê? Olha quem tá aí perto. Bora, seu agressor, deixa o peixe vir comer. Olha quem é que tá com o bucho seco esperando esse peixe. O mais interessante é as conversas paralelas desse vídeo. Ai! 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 Ela já rumou, Dom. Ai, eu vi a conversa. Já um rio, mano. Já. Tchau, 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 tchau.